E três pessoas de São Sebastião do Paraíso morreram em um grave acidente na tarde do último domingo em Mineiros, no estado de Goiás. O veículo em que eles trafegavam pela BR-364 foi atingido por um reboque de uma carreta bitrem, carregado com madeiras, que acabaram se soltando. A colisão frontal ocasionou a morte de Luiziano Francisco Lopes, de 40 anos, a sua esposa, Priscila Anastácio Cláudio, a filha, Tainá Anastácio Lopes, de 3 anos, e o cachorro da família também perderam a vida. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Os ocupantes de um terceiro carro, que acabou saindo da pista para evitar uma outra colisão, foram resgatados pelo SAMU. A perícia técnica da Polícia Civil investiga as causas do acidente.